São 5 contra 4, aqui pelo lado direito, buscando a jogada com o Thiago Bastos. Ele levanta a bola na área, olha o toque de cabeça e o gol! Gol do Rezende! Alexandro de cabeça! Com comemoração, o camisa 10 faz 1 para o Rezende, 0 para o Vasco da Gama, numa jogada muito rápida. Passou por cima do Douglas, ele não conseguiu tirar de cabeça e o Alexandro botou no cantinho sem chance para o Fernando Praes. 1 para o Rezende, 0 para o Vasco da Gama em São Januário.